Eu já lhe disse, meu amor, isso zonga, me botei Que aqui estão pra ajudar você a encontrar Como o caminho de casa Mesmo de cada lavada Me diz que sou sua pintada Eu já lhe disse, meu amor, isso zonga, me botei Que aqui estão pra ajudar você a encontrar o caminho de casa Eu já lhe disse, meu amor Eu já lhe disse, meu amor, isso zonga, me botei Aqui Mesmo de cara lavada Eu sei que sou sua pintada E feito o velho jogo de ligar os pontos Você vai achar Vai me encontrar Aqui Eu já lhe disse, meu amor, você vai achar Eu já lhe disse, meu amor, isso zonga, me botei Eu já lhe disse... Seguiu, meu amor Obrigada. Agora é uma música da Heddy Gourmet, do trio Los Panchos, um dos meus cantores favoritos, Heddy Gourmet. Ela fez um grande sucesso nessa música. Que se quede l'infinita sinestrella, ou que perde-la jamais sua imensidade. Per o negro dos teus olhos, que não era. E a canela das tuas peças que digo. Que se perde o arcoírio e sua beleza. E as flores, o perfume e a sua cor. Não seria tão imensa minha tristeza, como aquele que quer me ser teu amor. Me importas tu e tu e tu. E somente tu e tu e tu. Me importas tu e tu e tu. E as flores que digam. E as flores, as flores que digam. Que me digam a desesperar. Que importas tu, e tu, e tu, e nadie mais tu Que se quede o infinito sem estrella Ou que perde o ano mais tu imensidade Per o negro dos teus olhos que não mora E a canela de tua peça que é igual Se pertene o arco-íris e belleza E as flores o perfume seu corpo Não seria tão imensa a minha tristeza Como aquele que ficará sem tua amor Que importas tu, e tu, e tu, e salamente tu, e tu, e tu Me importas tu, e tu, e tu, e nadie mais tu Me importas tu, e 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 suas voltas Obrigada. Tudo bem? A CIDADE NO BRASIL